Hello niggas So Calma Vinte e meia quase Tenho de sair daqui a pouco Para ir para o treino, por isso não deve ser um vídeo muito longo Apesar de vocês todos saberem que eu faço podcast pra caralho no vídeo Porque porra Quero falar, eu posso falar e vou falar O vídeo é meu Mas, hoje não vai haver live Mas amanhã devo Fazer live às 17 De novo, entre as 17 e 18 Se calhar 19 porque Mano, desde que eu criei o horário Nunca cheguei A tempo na live mas Vou tentar começar a Chegar mais cedo Mas entre as 17 e 19 Mas 17 e meia ok Metemos assim então, 17 e meia horário No Brasília Devo estar em live Para o Pipes aqui da Tuga vindo Às 9 e meia Mas daqui a pouco estou entrando por isso Não posso fazer muito vídeo E não vai haver live também hoje Sou o Mad Bear Obrigadão pelo Pipes todo que está aparecendo novo no canal Mas esse Calma, o nome do rapaz é bruxo mesmo Ai, então pensava que o nome da música era bruxo Bom, eu estava aqui no Youtube Vi o vídeo no Rebendade Passei tipo aqui à frente Ouvi 2 segundos E fiquei tipo ok vou Vou fazer esse react Não faço a mínima, a solução vai ser boa Não faço a mínima Só a produzir conteúdo mesmo Não podem dizer que eu não estou a ser consistente Não, não, não Não, não, não Eu ainda não Eu ainda não Eu ainda não Não preciso tomar um naique Filho Filho, a gente usa naique tem bom gosto Filho 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 Não, 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 tu mete-se-a-porque que rappers curtem pra carai de fazer essa porra? Metes uma melodia na minha cabeça Eu vou para repetir a mesma melodia Que tu meteste na minha cabeça E tu mudas só para me foder Ah, that's fucked up bro That's fucked up bro Vocês sabem que um gajo está aqui Para fazer reacts, vocês ficam a mudar A melodia assim do nada Mano, por favor Qual é que é o suave? bruxo faz isso que eu acabei de fazer não faças isso que eu acabei de fazer isto aqui faz mas a porra do sabe ver os outros vídeos eu não quero gente aqui a chillar na sombra do canal se me teres de saber melhor que tu vejas a porra dos vídeos se não vais ver não me meta a essa porra do sabe mas obrigadão ao pips acabamos de chegar a 5 mil há uns dias atrás estamos agora com 5 mil 300 já acho eu damn eu niggas do iaxé bruxo literalmente bruxo essa porra é bruxaria e perfumado carnal tá pagando a vista hoje vivendo uma vida de chefe sem ter que preciso pegar no fuzil morrendo sendo quase todos os estados pisando bem fofos no tênis de mil a nave caiu seu criaio não criado zeo sempre foi o trem bala do rio trapa do homem essa bitch de raça deixando todas as cadela nasceu botando lucro no bolso nunca mais volto pro fundo do poço bolo de nota no papo vira favela do rico de fato faz é bom nós é bom mas não é bobo tá mandado vamos tacar fogo veja assim veja sempre foi má minha maconha sou eu que desfala só faixa preta na tropa de nike no pé os moleque desfila pode lançar na mão carburando um balão do copo onde eu queimam chivas jadeu cote di ano nós sempre brotando trajado na pista eu quase lance na mão carburando um balão do copo onde eu queimam chivas no curte di ano nós sempre brotando trajado na pista se tu não me odeia Eu não vou deixar todos e não reagir a esse cara a 10 anos e tudo Caralho Se você está fazendo isso, alguma vez já me disseste essa porra Meu mal, mano Mas você é um é um que eu disse No pé, os moleque desfilam Pois lança na mão, carburando um balão No copo, eu joguei chivas Olha o brilho do cordão, mas isso porradão Não posso invictar Já é do cotidiano, nós sempre brotando Trajado na pista, se tu me odeia Cal, 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 cal 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 Cal, cal, cal Cal, 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 cal Son, um grande Bruxo Car, cack Como sempre, o bruxo não era Caralho, deve ser filho do Ronaldinho Caralho 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 These ones, tem quantos são? Ah Vamos estar a checar o bruxo, mano. E o albumzinho, o bruxo? Ainda não. Só está a mandar singles, é isso? Caralho, bruxo. Não, eu tive esse tempo a dormir, para caralho, mano. Há tanto artista como talento, para caralho, que eu, de certeza, tenho que conhecer. Ah, mano. Eu gosto de dizer coisa assim, mano. Eu gosto dessa coisa. Eu gosto dessa coisa. Caralho, bruxo. Yo, big ups, meu irmão. Big ups, meu irmão. E pips do Chetsu nunca me mandaram essa por tão vacilado demasiado. Eu sei que é por vocês, mas eu tô vacilado demasiado. E aí, eu tô... E aí, eu tô... E aí, eu tô...